E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou responder a uma pergunta bem interessante e a pergunta é qual é a porcentagem que você coloca em cima dos seus produtos para revenda? Eu vou falar para vocês de duas formas que eu faço mas logo depois da vinheta, então roda aí! E antes de começar eu quero deixar uma coisa bem clara esse é o meu modo de trabalhar pode ser que o meu modo não funcione para você o que você tem que fazer? Você tem que ir buscando o seu jeitinho, o seu modo e com o tempo você vai se acertando e vendo o que é melhor para você o que funciona para você, beleza? Então vamos lá! E a primeira forma que eu faço é a seguinte aqui na minha região onde eu posso entregar os produtos sem ter que ir no correio eu faço da seguinte forma eu não trabalho com porcentagem eu me baseio no preço de mercado da minha região por exemplo, eu comprei um produto o produto custa R$50 aqui onde eu moro todo mundo vende a R$150 o que eu faço? eu me espelho nessas pessoas ou eu coloco a R$140 ou a R$150 então é dessa forma que eu faço Ah Diego, isso que você faz é injusto eu não concordo tudo bem, beleza? eu respeito a sua opinião mas como eu falei no começo do vídeo esse é o meu modo de fazer então continuando se eu fosse você eu colocava 50% em cima dá para você ganhar um bom dinheiro você ia começar a vender mais que os vendedores que já estão na sua região e ia atrair mais clientes então assim você é o que? você ia vender mais e ganhar mais dinheiro correto? só que não porque o seu produto custou R$50 de custo então você quer trabalhar com 50% em cima desse produto certo? 50% de R$50 vai dar R$25 então R$50 mais R$25 é igual a R$75 você vai vender o seu produto a R$75 o que vai acontecer? seus coleguinhas vendedores vai vir você vendendo R$75 e todo mundo vai colocar ao mesmo preço que você está colocando o que você fez? você diminuiu o seu lucro certo? e prostituiu o produto só que tem mais uma regra no meio desses R$75 que você está vendendo e todo mundo está vendendo se sobressai e vende mais quem? aquele que é o melhor que preste o melhor atendimento que preste o melhor preço e como você é o sabichão você quer prestar o melhor atendimento isso aí é regra isso aí eu concordo mas você quer ter o melhor preço você quer fornecer o melhor preço para o seu cliente o que você vai fazer? o cliente vai chegar para você pô, quanto que é esse produto aqui? você, ah, é R$75 aí você, pô, pagando no dinheiro você não dá a quebrada não? com certeza o seu produto custa R$75 o que você vai fazer? você vai vender por R$70 no dinheiro isso é uma conta bem simples você vendeu para o seu cliente a R$70 seu produto custou R$50 então se você vendeu a R$70 você está ganhando R$20 beleza? e você está se achando que da onde você mora você é o cara que está vendendo mais barato e todo mundo está te procurando ok? se você segue as regras a lei que você tem que seguir e dar uma garantia para o seu cliente beleza? ótimo! só que o produto chegou na casa do cliente e apresentou um defeito qual que vai ser a sua opção? você vai ter ou devolver o dinheiro ou dar um outro produto beleza? vamos supor que você vai dar um outro produto para o cliente seu custo foi R$50 você pegou e vendeu a R$70 você está ganhando R$20 certo? vamos lá R$50 você já perdeu porque é um produto que deu prejuízo então você vai pegar outro produto que vale R$50 e dá para o seu cliente aí fica uma conta fácil seus dois produtos que custaram R$100 você vai tirar os R$20 que você ganhou do cliente aí você pega R$100 menos R$20 é igual a R$80 negativo ou seja você está perdendo R$80 agora eu quero que você pare um minutinho e quando você ver alguém vendendo algum produto a algum preço que você acha que é exorbitante nossa está muito caro você para e pensa faz uma uma reflexão e se põe no lugar de quem está vendendo eu sei que tem muita gente que joga sujo bota o preço coisa surreal mesmo nem todo mundo que está vendendo quer estrupar o bolso do cliente quer somente ganhar o dele e ficar bom para ambas as partes eu sei que tem muita gente que gosta de rebentar o bolso do cara mesmo que joga o preço lá em cima preço abusivo mas aí se põe no lugar de quem está vendendo e quem segue os padrões que no caso é dar uma garantia vamos botar que você dá uma garantia de vamos botar lá embaixo de um mês eu no meu caso dou 3 meses mas tem gente que dá um mês certo então se acontecer você vendendo a R$150 se por acaso acontecer de dar um defeito na mão do cliente você tem como dar um outro produto sem você ser afetado e ainda sair ganhando aí uns R$50 em cima correto mas se você botou lá prostituir o produto colocou aquele preço quase de custo olha só o prejuízo que você vai tomar entendeu mas é claro cada pessoa pensa diferente tem gente que gosta de trabalhar ganhando R$10 em cima R$5 eu já vi gente ganhando R$1 em cima entendeu então esse tipo de coisa você tem que colocar na balança esse é o jeito que eu faço e aqui onde eu moro a maioria das pessoas trabalham dessa forma que fica um preço acessível para todo mundo e todo mundo sai feliz todo mundo está tranquilo ah mas está muito caro no site tal está mais barato simples só você pegar e comprar lá é simples assim você não é obrigado a comprar com ninguém e você é obrigado a vender para ninguém tenha isso em mente então essa é a primeira parte e o jeito que eu faço eu vou só ressaltar um pequeno detalhe que provavelmente alguém vai comentar sobre isso ah mas você está só jogando o fato do produto dar defeito mas se o produto não apresentar defeito você vai ficar com bom lucro realmente você vai ficar com bom lucro mas se o produto dar defeito você vai ficar com lucro razoável isso é você vendendo por 140 a 150 reais esse produto custou 50 porém eu Diego levo mais ainda em consideração o fato do produto apresentar defeito por quê? porque no meu caso que trabalha com produtos eletrônicos o cliente pô alegra o produto o tempo todo liga e desliga enfim está toda hora manuseando ali o produto então o risco de apresentar um defeito é maior ainda e o meu consciente a minha alma já está preparada para o produto apresentar defeito então quando o cliente liga para mim ó Diego tinha um produtinho que apresentou um defeito eu já vou tranquilo beleza vamos trocar quando você não está preparado que o cliente entre em contato com você pô o produto que apresentou defeito você caramba e agora vamos esperar vou ter que pedir outro pô vou ter o dinheiro então você fica meio com numa calça arriada entendeu então isso aí é simples eu estou sempre preparado para o produto apresentar defeito e outro detalhe é o seguinte eu comprei um produto e estou falando daqui onde eu moro botei o produto para vender só que está difícil de vender aí sim eu posso pensar em trabalhar com porcentagem botar 20% 10% ou mesmo até o preço de custo só para eu o que girar o dinheiro para eu comprar novos produtos ah mas você falou esse produto defeito isso aí é um risco que você vai correr não tem jeito é melhor você tentar vender o produto que não está saindo ao preço de custo para investir em novo produto e assim trazer mais coisas para o seu cliente do que você ficar com o produto parado ali esperando acontecer alguma coisa um milagre acontecer cair do céu que não vai acontecer se você não fazer a rotatividade você vai ficar para trás então é isso que eu faço e o segundo modo que eu faço praticamente é igual ao primeiro modo só que no segundo modo ao invés de eu me basear no maior preço eu me baseio no preço intermediário por exemplo eu comprei um produto que ele custa R$50 e lá na Chupi o maior preço o pessoal está vendendo por R$150 e o menor preço um exemplo o pessoal está vendendo por R$70 eu vou lá e vou no intermediário naqueles que estão vendendo de R$85 a R$100 eu me espelho nos preços intermediários é assim que eu faço ah Diego mas pô se o cara está vendendo a R$70 a R$60 você não coloca o preço mais baixo por quê? eu falo ah cara isso aí já é comigo eu não eu não me prostituo a esse ponto para vocês terem ideia tem produto o mesmo produto meu que eu vendo na Chupi a R$95 tem gente que vende o mesmo produto a R$65 e o meu produto vende entendeu? vira e mexe aí a cada 15 dias eu vendo um ou dois e vende e as pessoas dão boas avaliações eu mando brinde então é mais ou menos desse jeito que eu faço eu me baseio no preço intermediário ali entre o maior e o menor preço diferente da onde eu moro e uma dica que eu vou dar para vocês tente de todas as formas não prostituir o seu produto ah Diego o que é isso prostituir o produto prostituir o produto é botar o preço lá embaixo eu vou falar para vocês o que eu faço ah você botou um produto ali o produto não está vendendo o que você faz? muda as fotos ah mudou as fotos muda a descrição você fez tudo isso mudou excluiu o anúncio fez de novo só que o produto não está vendendo você comprou o produto a R$50 você está vendendo lá a R$90 certo? ao invés de você pegar e jogar logo para R$50 você vai caindo o valor aos poucos você mudou foto mudou descrição o seu produto está a R$90 você vai lá bota R$80 espera na semana não vendeu? bota R$70 espera na semana não vendeu? bota R$60 e assim você vai fazendo até o produto vender não saia já prostituindo o seu produto ah o produto chegou com uma semana já não vendeu você vai lá de R$90 você já joga para R$50 bota até R$45 para poder sair logo não faça isso vai fazendo gradativamente entendeu? vai fazendo desse jeito e gente o vídeo aí foi esse é esse jeito que eu faço não tem segredo estou abrindo o jogo para vocês e é isso se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like que é muito importante e também ativar o sininho de notificações porque sempre que eu postar um vídeo novo vocês vão ser os primeiros a serem notificados forte abraço que papai do céu abençoe a todos até o próximo vídeo tamo junto sempre fui tchau tchau